Os meninos aí, o rolê da rima! Bota, bota, bota! Aê, família! Não, Aibinão, com licença! Para aí de revirro! Aê, família! A cara do Boyle! Levanta a mão e pirou! Geral, geral, geral! Na batalha Dona Rosa só tem MC gigante O que vocês querem ver? Segue, segue, segue! Na batalha Dona Rosa só tem MC gigante O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Uou! Uou! Mata esse cara da web Mata esse cara da web Você toma punch, você não tem o dom Até porque na verdade você fala pra gerda não mostrar que você filho não é Big Mon Porque você queria ser gigante Queria ser telkaido com 22 metros Mas você perde porque você é um desgraçado Eu te fiz e gostei é um incesto Flow, Flow, Flow! Hoje pra você fala que é Big Mon Mas agora você ganhou com essa coisa Fala que é Big Mon Pede pro Bru ou você também chame de Brook Então é o Brook Mas eu fazendo aqui a melodia aqui no caminho Mano por causa que é Brook Ele sempre grita quando vou ouvir o violino Trouxe bem sua sinfonia Trouxe bem mas era de dia Tudo isso foi mentira Porque eu trouxe carta de euforia Ei! Ele tá falando tanto mas você não se apaga Porque eu me sinto como o Luffy Já que se for pra tira vai ser outra barca Demorou que eu chego fazendo agora Aqui no meu cristalice é pagar pau Eu vou te explicar agora mano porque na base aqui você é animal Vou te explicar também porque agora o respeito aqui é fundamental Você é o Luffy eu tiro até o chapéu pra arrancar a cabeça Eu sou Kung Lao Uou! 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 Não! Você é Kung Lao Você já passa mal Porque na batalha você perde a linha Eu li o Keg Que faz um amigo de escadinha É! Mas você não abraça Você é Kung Lao Então, dá o portal e volta pra tua casa Pagipá que é Kunguilau, mas agora chegou no proceder Você é o Johnny Cage, viadinho na sua bola pra você Mano, por causa de você, pagapante, eu te congelo, peito sub-se Eu não tenho nada contra você, mas seu corpo e as suas leis Aí, família, essa é a versão do Baraka no modo gay O que você quer falar, mano? Não tem problema Contro feio, tá em falta Esse aqui é o caralho com diabetes e o cover do Atlas Que isso? Você fala que o cara é gay Tira o pico na batida O problema aqui não dá o cu O problema não é cuidar da própria vida Tá conseguindo entender E agora você é horroroso Revolução Aqui ninguém é preconceituoso Aê, Nogueira, Tinha, 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 Tinha Despeça não, aê, pai Barulho de futebol, é, menino, vi PHQRZ PHQRZ 1 a 0 Nada está perdido Nada, nada, nada Tem que ser aquele lá Aquilo lá, aquele lá, então O BG, o BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O BC, o BC, vai matar ou vai morrer? Ó, 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 ó 3, 2, 1 Eu vou te picar agora, mano, sabem que agora nessa pista vai tomar suco pra pão, pra pão Éb, 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 porque na banca, mano, você não passa de um sapo Cabe de mim, não pode entender, você parece um peixe, então você vai fazer o clube Na verdade, você é o Livi, vive em internet, é o LiviTube Pensa falando, vai tomar um pau, piratinha que não entra no mar Se você quiser, eu te mostro, porque você é um peixe abissal Não só nem fala nada, porque você tá falando tanto, mas você não diz lancha Porque Killer B não pisa na prancha, e se você mostrar, eu vou te colocar pra andar numa prancha Mano, você fala que é o Killer B, mas agora eu vou chegando, faço aqui o meu massacre Mano, você fala que é o Killer B, me fala que você é sem a porra do Raikage Agora eu vou mandando que a rima sobressai, mano, você é defende do Raikage Mas eu sou mais apto, mentado, não acompanha a Kunai Não acompanha a Kunai, você fala merda, porque é o que te convém Ele fala de gay, mas ele também falou, então na verdade ele não respeita a dor de ninguém Mas calma que eu vou cumprindo essa parada, e é por isso que eu vou além Se o que se ter sapo, eu for com o Gamaboo, que é se dando desarrubado que eu destrupo, hein Tipo assim, tipo assim, tipo assim Você acha mesmo que você chega fazendo na rima Agora mano, você entrou no clima, você fala que eu sou pirata, vou andar na prancha Você se fodeu, vim da terra do Medina Aê! Vou bater logo no New, mano, sabe que o freestyle aqui tá a mil Rap aqui repercutiu, eu sou pirata e você ficou a ver na viu Provavelmente na sua cidade você mandou essa porra de rima pra alguém Me chamaram de terceiro Hokage, eu tirei o sombraço e cê não é spa que é ninguém Ele mandou essa rima na cidade Mas agora eu vou chegando que você é a roça, mas não fode Ele mandou essa rima em Guarulhos Essa rima você tirou lá do Discord, então E agora eu mando na moral Mano, você fala que é tiranha, agora toma pau Mas agora você treme com a vaiana de pau Terceiro Tem rimas improvisadas? Bate nele agora, bate nele agora Bate no cara Você fez isso comigo também? É automático Ô Oliveira, pelo menos o bicho tinha parado Fala Medina, essa ideia é a cretina Porque você só tem o seu amor próprio Só que Medina ficou em segundo Então eu sou Galactus, eu te mato em Tóquio Só pra quem entendeu, você perdeu sua medalha Sabe por que nessa porra você toma pavoro? O Medina era bom no passado, mas atualmente está na mão de outro esse ouro É Terceiro Terceiro Aê, na ordem da cima, certo família Tem o ouro show dessa vida Tem razão Aê, teve anticlima Barulho pro PH e QRD Uou Barulho pro Lubi Uou Obrigado Considerado Obrigado Eita porra Eita porra Eu vou Tanto faz e eu vou Lil V Eu quero um índio Eu ganhei o seu lugar Pode pôr Aê família Barulho pro Lubi Apoio certo Eu não vou nem falar nada Alguém tem água aí família Sem maldade mesmo Irmão, você toma Rain Pode ser É caralho Água o que? Seu rap, porra Seu rap Essa é a segundinha Essa é a segundinha Essa é a segundinha Vai deixar um grito Tá? Aí, aqui ó Vem ser bom Mulher Uma tarefa te botar Um ataque Ou tu responde O que vocês querem ver É SANGUÉ Uma tarefa te botar Um ataque Ou tu responde É pra ter aqui o quê? SANGUÉ Ouro, esse tal cara que cê fala tem valor Só que o que ganhou essa medalha Treinava em isopor E não numa praia com uma prancha de 15 mil Entenda a diferença dos favelas e dos covil Mano, olha que eu chego fazendo Agora cê é retraído Tô falando do Medina desconhecido Cê não tá entendendo E mano, aqui cê é animal Porque na Varsa também tem profissional Não faz com você, mas não é assim que funciona em cada round Na Varsa é igual os MC Quando você cansar o hype Bote os seus olhos em outro do underground Agora eu vou assim Botei o olho no underground Tira o olho gordo de mim Demorou, cê fecha a matraca Seu olho gordo precisa de bariátrica Na verdade é isso que cê nega Antes olho gordo dando oportunidade Daqueles que vem de cega É, cê entendeu? Entenda o seu bosta É cego nesse olho ou é facada nas costas? Não é facada nas costas Aqui cê é indecente Contra a mão da vida Que inimigo em caro de frente Não tá entendendo? Rimando agora cê é mogol Em templos de linha timeira Não basta passar cerola Entendeu esse cabaço? Não foi ele que falou que não importava Se depois perdesse o braço? Não! Hipocrisia seu cusão Cê acabou de mostrar que cê nem precisa da sua mão Já perdi o braço Mas aqui o rap é intenso Sinta as avalhas quebrando Intenção do meu pulso Aê! Cê conseguiu no improvisado Aqui diferente É só punho cerrado Mais uma vez Barulho com a batalha! Caralho Ana Rosa Eu tô maluco Na hora da cima Acerto minha família Dispensar não Muita atenção Barulho com a web Caralho o PH tá chato